Dentro do processo de desenvolvimento que a gente vem buscando dentro do mercado financeiro, a gente comete diversos erros e provavelmente eu vou errar muitas vezes ainda, mas a gente vai se desenvolvendo e minimizando esses erros. O importante é que esses erros não sejam mortais para a sua sobrevivência no mercado ou até mesmo na sua vida, do dia a dia mesmo, sua vida social, enfim. E se tem um erro que foi quase mortal para mim, foi justamente no meu começo eu não ter dado atenção devido à importância à reserva de emergência. Sim, quase que eu não ter dado atenção à reserva de emergência, eu nem sabia o que era a reserva de emergência. Por pouco eu não estaria nem aqui mais. E quando eu digo nem aqui mais, não estou dizendo nem aqui mais no mercado financeiro, eu estou dizendo num todo. Realmente foi um período muito difícil para mim, um período de aprendizado, onde eu tive que buscar realmente forças de não sei onde para recomeçar, para realmente começar do zero e seguir adiante, ter forças. Realmente foi muito difícil porque eu não tinha uma reserva de emergência e todo o pouquinho de dinheiro que eu tinha estava em renda variável. Foi muita paulada na cabeça, mas serviu de aprendizado. E é por esse tipo de aprendizado que a gente está aqui com o nosso canal, fazendo esse tipo de conteúdo, dando dicas dentro do que a gente passou, de erros que a gente cometeu, de acertos, trazendo aqui no Incruto, para que de alguma forma ajude ou inspire ou sirva de alerta. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, nos ajude a crescer no nosso canal. A gente está muito próximo de chegar aos mil inscritos. É um canal pequeno, mas a gente está trazendo conteúdos com muita frequência. E você se inscrever no canal, deixar o seu like comentando, vai nos ajudar demais. Posso contar com você? Então, pausa o vídeo aí e se inscreve aí. Ajuda demais a gente. Vou ficar muito feliz com isso, beleza? Hoje, pessoal, a gente vai falar aí sobre a reserva de emergência. Eu vejo muita gente começando a investir, dando os primeiros passos. E hoje, nós estamos em 2023, então tem muita coisa, tem muitos conteúdos na internet sobre educação financeira. E até hoje, eu ainda vejo muita gente começando a investir e querendo já pular direto para a renda variável e não dão importância à reserva de emergência. Se não querem saber da reserva de emergência, acham que com ele não vai acontecer nada. Não, está tranquilo. Emergência vai acontecer, a gente só não sabe quando. E eu passei por isso na pele. Em algum outro vídeo, eu conto mais ou menos a história. A história foi difícil, tá? Se contar para o carroceiro, até o cavalo chorar. Então, vamos lá, pessoal. A reserva de emergência é extremamente importante. Tá, Diego? Então, mas peraí. Pô, então eu vou ter que montar uma reserva de emergência para começar, depois para começar a investir? Ah, vai demorar muito. Fica no vídeo até o final que eu tenho uma dica muito bacana para você. Onde você pode começar a investir e também dando atenção à sua reserva de emergência. Você caminhando juntinho com os dois de forma tranquila, sustentável. E o mais importante, realmente dando atenção, realmente alimentando a sua reserva de emergência e também a sua liberdade financeira através dos investimentos. Primeiro aqui, já vou fazer aqui rapidamente o que é a reserva de emergência. A reserva de emergência é uma quantia de dinheiro mantida para lidar com despesas imprevistas ou inesperadas. E você, por mais que você acredite que não, mais uma hora vai acontecer com o tio. E é geralmente quando você menos está esperando. Quem já aconteceu isso, inclusive se aconteceu já com alguém, se a reserva de emergência fez falta ou se a reserva de emergência foi vital para alguém, comenta aí, conta um pouquinho da sua história, vai ser muito bacana. A reserva de emergência pode evitar, por exemplo, o endividamento ou a necessidade de recorrer a empréstimos com juros absurdos, por exemplo, ou pedir dinheiro prestado a alguém que também é humilhante. Eu, particularmente, acho humilhante. Tem que ficar pedindo dinheiro prestado a alguém. Então, caso ocorra alguns gastos desnecessários. Então, a gente já sabe aí o que é basicamente uma reserva de emergência. O ponto 2, o primeiro ponto, liste as suas despesas fixas. Você vai lá, faça uma lista de todas as suas despesas fixas. Aluguel, conta de luz, água, plano de saúde, entre outros. O que é despesa fixa? Isso, de fato, vai ajudar a definir o quanto de dinheiro é preciso manter na reserva de emergência. Isso é fundamental até mesmo antes de pensar em investir em ações, fundos imobiliários, inclusive até para quem não investe. Para você que é empreendedor, para você também que tem TSLT, a reserva de emergência é um ponto extremamente importante para qualquer CPF, para qualquer cidadão. Ok? Vamos lá. Segundo ponto, definir um valor de reserva. Então, vale a pena determinar o quanto é preciso ter em sua reserva de emergência para cobrir as despesas imprevistas, como gasto de saúde, enfim, ou demissão do trabalho. Por exemplo, é possível saber reserva de emergência, como calcular seguindo uma simples regra. Algumas recomendações sugerem que a reserva de emergência deve ser suficiente para cobrir pelo menos de 3 a 6 meses de despesa. Então, você faz ali uma conta, ok? Você faz, olha, o gasto 2 mil, o custo de vida 2 mil, aluguel, prestação do carro, toda 2 mil. E aí você faz um cálculo, tenta ir alimentando ali de 3 a 6 meses, você tenta manter. Porque, conforme eu falei no final do vídeo, eu vou dar uma dica para você que não tem reserva de emergência, já começou a investir e não tem uma, ou para você que quer começar a investir e também não tem e quer fazer os dois juntos, sim, o ideal é montar primeiro reserva de emergência, mas você pode começar a investir sim, investindo também, ok? Beleza? Até porque também, senão você vai desistir. A verdade é que se você for ter que montar sua reserva de emergência, vamos lá, 2 mil, caramba, por exemplo, nunca tinha que juntar dinheiro, a pessoa nunca teve o hábito de juntar dinheiro. Então, como é que ela vai juntar, por exemplo, no mínimo 6 mil para depois começar a investir? Provavelmente ela vai desistir, ela vai desanimar de investir e vai desanimar também de montar reserva de emergência. Isso é quase, é muito comum isso acontecer, ok? Então, a gente já sabe mais ou menos como você pode fazer. Lembrando, pessoal, que a reserva de emergência não é uma viagem, reserva de emergência não é um comprar uma roupa, reserva de emergência, conforme está ali, saúde, você ficou sem emprego, foi demitido, é para emergência, tá? Não é para gastos desnecessários ou para alguma coisa que você queira ali de momento. Reserva de emergência não é para você comprar seu Play 5, não é para você comprar sua moto nova. Isso aí não é reserva de emergência, isso aí é uma reserva de oportunidade, que inclusive vai também meio que ficar no finalzinho do vídeo, você vai entender o que eu quero dizer. Vamos lá. Escolher onde guardar o dinheiro. O ideal é que se busque um ativo que tenha o poder de compra do dinheiro e que seja fácil de sacar e que tenha alta liquidez, né? Você consegue ali, no horário do dia, enfim, tirar esse dinheiro. Por isso, existem várias opções de reserva de renda de emergência, né? Tem inúmeras. O ponto é o 4 aqui, mas eu vou botar o 5. O ponto 5, o ponto 4, reavaliar regularmente a reserva. Então, depois de definir a reserva de emergência, onde investir, vale a pena também você estar sempre reavaliando ela. Fazer ela regularmente mesmo, tá? Por exemplo, às vezes você casou, teve um filho, pode ser preciso ter uma reserva maior. Além disso, aumento de despesas fixas, por exemplo, por mudança, um financiamento, algum tipo, pode estar exigindo uma reavaliação. Então, você está sempre reavaliando. E aí, o ponto importante, junto com a reavaliação, que eu utilizo para mim. Reserva, utilizar os aportes. Você está sempre tendo uma frequência nos aportes na reserva de emergência, né? Dar atenção realmente a ela. E eu sempre digo que reserva de emergência nunca é demais. Então, eu estou sempre alimentando ela. Eu quero mais que eu tenha. Se tiver três meses, daqui a pouco você tem seis meses, depois você tem um ano, depois você tem dois anos. Olha só que maravilha. Então, pessoa, você está investindo, você está buscando sua liberdade financeira e você tem tranquilidade, porque se alguma coisa acontecer, você tem ali pelo menos um ano, dois anos, do seu custo vira pago. Olha só que maravilha. Então, reserva de emergência, na minha opinião, nunca é demais, ok? Então, vamos lá. Onde deixar a reserva de emergência? Eu vou utilizar, vou colocar aqui dois que eu utilizo, tá? Eu utilizo CDBs, que é Certificado de Depósito do Bancário, são ativos de renda fixa emitidos por banco. De forma geral, esses ativos oferecem taxa de juros mais elevadas do que contas correntes. Vale notar que o ideal é que o investidor encontre o CDB com liquidez diária, conforme você consegue tirar esse dinheiro a qualquer momento. E que renda pelo menos 100% do CDI. Muitas contas digitais oferecem essa opção de rentabilidade. Importante também você buscar nesses contas digitais, por exemplo, você buscar que tenha o FGC, que tenha cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Então, cuidado também se você não colocar em algum banco digital e aquele dinheiro sumir. Então, você pode colocar, por exemplo, nos bancões ou até mesmo na poupança. Tem muita gente que coloca na poupança, porque é seguro, pela liquidez, mesmo abaixo da... perdendo para a inflação, mas pela segurança. Lembrando que a reserva de emergência, eu utilizo, eu nem foco muito em rentabilidade. O foco da reserva de emergência não é rentabilidade, é segurança, é tranquilidade, é dormir com a cabecinha no travesseiro tranquilo. E a outra opção, por exemplo, que eu utilizo é o Tesouro Selic, que é um ativo muito seguro e uma vez que ele é emitido pelo governo. Então, você empresta dinheiro para o governo. Diego, mas se o governo quebrar, provavelmente os bancos, onde você já botou esse dinheiro, eu também já teria quebrado antes. Além disso, possuem alta liquidez e são lastreados, eles acompanham a taxa Selic. Então, garante uma rentabilidade próxima à taxa básica de juros da economia, fato que torna esse ativo ideal para uma reserva de emergência. Quem acompanha o meu canal aqui, acompanha, quem acompanha, inclusive você que nunca viu, você pode ver no meu canal, que eu tenho ali uma exposição em renda fixa de 30%, 35%, 40% no Tesouro Selic. Eu utilizo essa parte como uma parte de reserva de emergência e também de oportunidade, um caixa de oportunidade. Eu utilizo o Tesouro Selic, onde eu tenho a minha exposição grande para caixa, para reserva de emergência barra oportunidade, e também utilizo conta digital. Eu utilizo, cara, mais a Nubank. Eu tenho contas em outros bancos, mas o que eu utilizo mais mesmo foi minha primeira conta que eu abri e tal, então eu utilizo o Nubank, eu tenho também uma boa parte ali na caixinha do Nubank ali, para alguma eventualidade de final de semana, por exemplo, alguma coisa que eu consiga sacar ali, alguma emergência que eu consiga sacar. Então, são os dois que eu utilizo, você tem outras opções, você tem fundos e investimentos, você tem diversas opções, mas eu estou passando aqui o que eu tenho, ok? Ponto importante aqui, que eu já observei, inclusive lá no meu Instagram, você pode seguir o meu Instagram, está aí, o endereço, siga lá, tem conteúdos todos os dias, fala sobre muita coisa, eu conto realmente o nosso processo, dou dicas lá, a gente faz análise, enfim, estou lá diariamente lá. Cartão de crédito não é reserva de emergência, né? Tem muita gente que, ah, eu tenho, eu não tenho, eu não preciso de reserva de emergência porque eu tenho cartão de crédito, meu cartão não tem limite de 5 mil. Cartão de crédito, na minha opinião, não é reserva de emergência, ele pode até servir como um bom suporte para você, como eu também utilizo, né? O cartão, ele está ali, né? Se por alguma eventualidade, alguma coisa, ele também serve como complemento, mas não exclusivamente como exército de emergência, até porque cartão de crédito é um crédito que o banco está te dando, e se você não tem esse dinheiro, ele está te dando crédito de 5 mil. Você tem os 5 mil, por exemplo? Ah, eu não tenho. Então, você, é um crédito que você tem. E aquele dinheiro você vai ter que pagar. Então, eu vejo muito, ah, eu uso de cartão de crédito, se precisar, eu uso ele. Tá, você vai comprar no cartão de crédito, mas você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar essa parcela. E aí? Como é que vai fazer? E jamais colocar reserva de emergência em renda variável. Não se coloque reserva de emergência em fundos biliares, em ações, em criptomédios. Pelo amor de Deus. Por que, Diego? Mas por que? Porque você tem oscilação. Imagina, por exemplo, que você está lá com as suas ações, colocou lá, e daqui a 3 meses acontece alguma coisa. Tu bate com o carro, o carro não vem maluco e, pá, enfim, furo o pneu, bate com o carro, na pilastra, ou, enfim, alguém fica doente, e aí você vai lá precisar sacar aquele dinheiro, e as suas ações estão lá desvalorizadas 15%, 20%, o mercado naquele momento está aí embaixo, você vai perder dinheiro. Então, não faz sentido colocar em renda variável, em hipótese nenhuma. E aqui o seguinte, e aqui a charada do vídeo, que é pra você que ficou até o final. Diego, poxa, cara, então, mas aí, pô, aí você me desanimou. Cara, pô, eu estou começando a investir, eu quero começar a investir. Você falou dos albergé de emergência. Pô, eu já sei que ela é importante. Pô, mas até eu juntar do meu custo de vida aí vai demorar muito. Então, eu vou desanimar, cara. Aí eu vou dizer, eu não quero isso mais não. Tô fora. E aí tem uma dica muito bacana pra você. Você pode começar a investir. Pô, você quer? Pô, Diego, eu quero, cara. Eu quero comprar lá minhas ações, meus fundos oubliários, pra receber meus dividendos. Cara, então, uma dica muito bacana, que é a que eu utilizo, coloque em prática pra mim, e funciona. Tem funcionário pra mim, e funciona tranquilo, desde que você faça tudo isso aqui antes, mantenha sempre o foco dela, não deixe ela de lado, sempre busque alimentar ela, acompanhando ali. Eu vou te explicar, vamos, cara. Vamos pra cá que você vai entender. Aqui, uma sugestão pra você que quer começar a investir, como eu montaria uma carteira equilibrada, diversificada, iniciante, mesmo pra você que não tem exato de emergência, ou, enfim, que precisa montar, que seja. Aqui, uma opção, tá aqui, ó. Pera aí. Vou tirar daqui, ó. Vou tirar o cripto daqui, porque apagou aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Vou tirar daqui, ó. Você faz isso aqui, ó. Olha só que maravilha. Aqui, você consegue, ó. 50. Isso aqui não tava no script, é porque tava salvo aqui, mas aparece que apagou. Mas, já tá aqui no... Vamos, vamos, vamos simbora. Então, aqui, pessoal. Essa aqui é uma dica muito interessante pra você. Onde você pode montar a sua carteira equilibrada, diversificada e dando atenção à reserva de emergência. Diego, eu tô começando com 100, 200, 300, 500. Eu começaria dessa seguinte forma. 50% em renda fixa, você pode colocar no seu CDB, no banco digital, ou no Tesouro Selic, tá? Você coloca lá, por exemplo, vamos imaginar aqui 500 reais. Vamos imaginar 200 reais, pra quem tá começando mesmo. Você pode colocar aqui 100 reais. 100 reais. Na renda fixa, Tesouro Direto, por exemplo, você colocou 100 reais no Tesouro Direto, ok. E os outros 100 reais, você divide aqui. Você pode colocar 30%, ok, em Fundos Obiliários, ok. E os outros 20% em Ações. É uma hipótese. Você também pode colocar aqui 50% em Fundos Obiliários, ou 25, 25, enfim. Mas, você pode, o ideal, você começar aqui com 50% na renda fixa. Eu utilizo essa forma, eu utilizei por muito tempo essa forma. Hoje, a minha exposição em renda fixa é um pouco menor, mas eu sempre, há muito tempo utilizo, eu sempre alimento a renda fixa. Tô sempre dando atenção a ela. Conforme eu falei, reserva de emergência nunca é demais. Então, que eu tenha 2, 3, 4 anos, não tem problema nenhum. Vou ficar até, mas quanto mais, melhor, ok. Então, você pode ir fazendo isso. E aí, você vai montando seus após, a medida que você vai fazendo seus após, você vai equilibrando. E aí, quando você chegar, por exemplo, Diego, eu já montei, cara, eu já montei 6 meses do meu custo de vida. Já montei 6 meses, eu tenho um emprego seguro, um emprego bacana, um emprego bom. Então, você tem uma perspectiva realmente de tranquilidade na tua vida, aí você pode se permitir já alterar. Você pode botar aqui, por exemplo, 30%, 35%, dividir o resto. Enfim, você pode botar aqui 35% em renda fixa. Deixa eu só arrumar aqui. E aí, você pode colocar aqui, você pode aumentar, você pode abaixar e se expor um pouquinho mais com os ombriados, um pouquinho em ações. Mas, nunca, sempre dando atenção à reserva de emergência, sempre dando atenção à renda fixa até você montar e se sentir confortável com a reserva de emergência que você montou. Beleza? Então, o nosso vídeo aqui, pessoal, é assim, eu já gravo, já mando, então, o layout estava montado aqui, por algum motivo ele sumiu aqui, então, eu acabei montando rapidinho aqui. Mas, eu acho que ficou interessante, ficou relevante, tenho certeza, se de alguma forma ajudar, eu vou ficar muito feliz com vocês. Beleza? Então, cara, é isso, é uma dica bacana, funcionou pra mim, reserva de emergência é extremamente importante, quase foi mortal pra mim, literalmente, e eu dou muita importância a ela, e é por isso que eu sempre falo sobre ela, não só no Instagram, mas aqui no nosso canal. Beleza? Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, nos ajude a crescer ainda mais, e até o próximo vídeo. Valeu!